Olha, a lesão é uma coisa que só quem passa pode te falar exatamente o que é, porque é um momento bem difícil. E eu tive uma lesão na época que a minha não tinha parâmetro nenhum, porque nenhum jogador na história teve a lesão que eu tive. Foi a lesão mais grave nesse futebol. O grave, quando ele foi me perguntar, ele falou que eu não tenho parâmetro nenhum, porque não tive nenhuma igual a sua, mas você vai jogar de novo. E eu nunca, em nenhum momento, eu tive essa, teoricamente, essa dúvida. A minha cabeça era só melhorar e voltar. Só que como a minha lesão foi tão complicada, eu fiquei, tipo assim, um mês de cadeira de roda. Eu fiquei oito dias que eu não conseguia nem dormir, porque qualquer movimento meu, porque o meu foi, como eu falei, foi fora do normal. Eu tomava, durante uma semana, eu tomei ajeção na minha barriga para circular o sangue no meu corpo. Ou seja, uma coisa que ninguém passou, só eu passei e quem estava do meu lado passou. E eu consegui dar a volta. O que você falou, resumindo, eu joguei cinco partidas, outra lesão. Aí eu falei, meu, não é possível. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu falei, não é possível. Aí passei tudo de novo, tudo de novo. Aí quando eu voltei a jogar, muitas pessoas falaram, não é possível que ele vai voltar. Aí eu voltei a jogar em alto nível, em alto rendimento. Foi aí que aconteceu tudo, essa situação de eu jogar bem no Santos, ir para o Atlético, voltar para o Palmeiras, enfim, ter a carreira que eu tive. Mas, assim, numa lesão, é algo, assim, que é muito, muito difícil. Mas quem passa sabe, sabe bem. Então, na verdade, assim, quando eu tive a lesão, que eu lembro que eu saí de lá, que eu fui para o vestiário, nem eu tinha noção da gravidade. Eu não sabia o que tinha realmente. Eu sabia que eu tive uma lesão. Só que eu não sabia que foi aquela lesão. E aí, quando eu cheguei já no CT, que eu estava no quarto tranquilo, que eu olhei para o meu joelho, eu falei, o que aconteceu? Que eu não consegui nem me mexer. O médico falou, a gente vai ter que fazer o exame só amanhã, porque o seu joelho está... Aí eu fiz o exame, eu não conseguia operar logo em seguida, porque o meu joelho estava muito chato, era impossível fazer alguma coisa. Eu tive que esperar uma semana para operar ainda, alguma coisa assim. Enfim, foi, assim, coisa de um mês, 45 dias, que eu não tinha nem noção do que era que estava acontecendo. Eu não conseguia olhar a imagem a princípio. Eu fui olhar a imagem só bem depois. E sobre a... Voltando à pergunta do Wanderlei ali, a minha carreira, eu acredito que poderia ter sido melhor. Obviamente que não iria ser pior, porque se eu conseguir dar a volta por cima, sem a lesão, obviamente iria ser melhor. Porque eu lembro que na época eu já estava com uma proposta, eu não lembro, acho que era do Emirados, de 10 milhões de euros na mão do meu empresário. Ele falou, a segunda-feira a gente senta e conversa com o Santos. A gente vai renovar, se vai ser vendido, o que vai acontecer. No outro, depois de dois anos que eu cheguei no Palmeiras, o Felipão me falou, a gente já estava te olhando lá no Chelsea na época, ele estava no Chelsea, quer dizer, coisas que poderiam acontecer fora a lesão. Eu acho que era para acontecer comigo, eu era a pessoa preparada para dar a volta por cima, porque não é... Não vou nem falar me engabar, porque só quem passa sabe o que é. Algumas pessoas talvez teriam desistido, algumas pessoas talvez não teriam voltado, só que é o que eu falo, o corpo humano, cada um tem o seu, cada um tem o seu momento, só que eu consegui dar a volta por cima e voltar a jogar bem. Não sei se todo mundo iria ter essa coisa, porque o que eu passei é algo assim que não tem, não tem explicação nenhuma. É algo assim que não tem como uma pessoa que ter... Tanto que a minha segunda lesão, foi uma lesão de menisco, e o cruzado tive que refazer, mas eu fiz ela assim rindo, rindo mesmo assim, eu passei ela normal, e é uma lesão grave. Muito. Eu passei ela rindo, porque a minha foi tão forte a primeira, que a minha segunda eu fiz assim como se tivesse feito com um menisco, uma coisa, uma lesão muscular, e aí eu voltei e joguei de alto nível, quer dizer, agradeço a tudo, a família, mas assim, o que eu me apeguei mesmo assim, eu abracei a mim, porque você pode falar, eu acredito em Deus, a família pode vir, você vai reconquistar, mas assim, você está todo dia ali deitado, você vai dormir uma hora por noite, durante 15 dias, ninguém sabe o que ia passar isso aí, ninguém sabe que você tomou uma gestão na barriga para o seu sangue circular, para você coisar, ninguém sabe o que ia ficar uma semana, um mês de cadeira de roda, sabendo que você poderia estar em Londres jogando no Chelsea, poderia ter chegado uma... Eu poderia estar em Dubai jogando no time que eu cheguei a proposta, e eu estava na cadeira de roda, quer dizer, se você parar para pensar em tudo, alguns puxam para o lado do bonde, alguns poderiam levar para o outro lado, e encerrar a carreira ali com 19 anos, com mil possibilidades na frente. Olha, a gente sente o medo, normal, mas assim, é o que eu falei, em nenhum momento eu achei que eu não poderia dar a volta por cima, então foquei em resolver, falei, se eu estou aqui, se até dois meses atrás eu estava no Santo André, debaixo da arquibancada, ainda pensando em ser um jogador de um time grande, hoje eu estou aqui, com toda a estrutura que o Santos me deu, com todas as possibilidades, eu vou desistir agora? Olha de onde eu vim, eu falei, não, eu vou dar a volta por cima, eu me apeguei a todas as ajudas possíveis de fora, só que, meu, isso daí é... é cada um ter a sua cabeça, é igual você educar um filho, você pode educar um filho o que for, vai chegar um momento que ele vai ter que tomar a decisão, eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou ser uma pessoa do mal, fazer coisa certa, fazer coisa errada, você pode educar o que for, é a mesma coisa ali, eu me apeguei a recuperar, e eu vou estar em alto nível e graças a Deus deu tudo certo. Uau!